A Semana Santa é uma celebração religiosa cristã que ocorre na última semana da quaresma, que é o período de 40 dias que antecede a Páscoa. A semana começa com o Domingo de Ramos e termina com o Domingo de Páscoa. Durante a semana, os cristãos relembram os últimos dias de vida de Jesus, incluindo a sua entrada em Jerusalém, a sua prisão, crucificação e morte. A Semana Santa tem origem na tradição católica. Durante a Semana Santa, os cristãos participam de cerimônias religiosas, incluindo procissões, missas, meditações e vigílias. Na Sexta-feira Santa, muitos cristãos jejumam e participam de um serviço religioso em que se recorda a crucificação de Jesus Cristo. Além das celebrações religiosas, a Semana Santa também é conhecida por suas tradições culinárias, que incluem pratos como o pão de ló, o cabrito assado, o peixe e o cordeiro. Já a carne é retirada do cardápio nessa Semana Santa.